Oi gente, e o vídeo de hoje é mostrando o livro de Larissa Manoela Uh, a gente vai mostrar o livro dela pra vocês Eu já li todinho, já li ele todinho Ontem, que eu ganhei ontem do meu pai Aí eu li todinho pra falar pra vocês Ela fala dos quotes que ela já teve Como ela conseguiu subir o ano de sucesso Ela fala das cólicas Ela fala da festa dos 15 anos dela Dos acidentes que já aconteceram Sobre todos os seus amigos Ela fala de muita coisa legal Eu adorei esse livro Vou mostrar agora pra vocês o livro da Larissa Manoela Direitinho pra vocês verem como é por dentro Todos numa grande alegria Hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta sorrindo Se divertindo Melhor não pôde estar Aí aqui tem os sumários Os capítulos Aí tem capítulo 11, 12, 21, 28, 36 Tem Vou ser uma nova estrela O palhaço Estou no meu momento agora sim Meu álbum de fotos Os bichos Acidentes acontecem Caí do cavalo Cólicas e mais cólicas O amor é lindo Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Hoje é meu dia E minhas listas de coisas preferidas Isso aí Aqui é o fantástico Ramon de Lari E olha, essas carinhas que vai aparecer Igual do WhatsApp São os pais e a mãe dela falando Tá vendo? Tá legal isso E aí também você tem Elas botam algumas coisinhas pra se reagir E aqui é o álbum de foto dela E aí mostra ela pequenininha Bem pequenininha E as letrinhas dela Com uma pequenininha Bonitinha Mais bonita que a minha Ai que fofo tão linda Da Lari e João E aí ali fechando os 15 dela Aqui é quando o João fala Ali é Com as palavras de João Guilherme João Guilherme vai falar no livro dela também E aqui são as listas delas preferidas Vai mostrar tudo 10 músicas estrangeiras Aí mostra aí 10 músicas brasileiras 10 ídolos 10 acessórios 10 gatos 10 filmes 10 altapes 10 marcas Então meninas Esse foi o vídeo de hoje Abrindo o link do Lari com Manuela Espero que você gostou Dê o seu like E se inscreva no canal E fique ligadinho Em todos os nossos vídeos também E comenta Comenta aqui embaixo Qual foi a parte do livro Que vocês mais gostaram E também comenta aí Embaixo Se você gostou desse vídeo E se vocês querem Que eu faça coisas também Sobre a Lari Pra vocês Tá bom? E dêem ideias pra gente Dêem seu like de novo E compartilha esse vídeo Pra suas amigas Pelo Whatsapp Manda pra sua amiga Olha aí Mostra o livro Todo mundo da Larissa Manda pra todo mundo Tá bom? Tchau gente Tchau pessoal E até a próxima E até a próxima